Mais uma tarde, o sol de domingo, Linguando por detrás dos prédios, Ele na sala, junto da família, Os seus conselhos, seus remédios, Sua palavra de honra, E o soco na mesa, mesa, Passava contando histórias, Uma tarde inteira, Teira, Teira, Mas que velho esse, que ditados trouxe, E mentira é essa, que verdade doce, Mas que velho esse, que ditados trouxe, E mentira é essa, que verdade doce, Na sua idade, feito de remador, Com rugas, vícios e vaidades, Porta retratos, das moças, que apaixonou, Por caia, E esteirou traço, E o brades, Sua conversa, Criada, Curtida, Maneira, Eira, Passava, Cozando, Cozando, Prozando, Uma tarde inteira, Teira, Teira, Mas que velho esse, que ditados trouxe, E mentira é essa, que verdade doce, Mas que velho esse, que ditados trouxe, E mentira é essa, que verdade doce, Uma figura, de um velho de guerra, Mas sempre moço de amor, As suas botas, gastas pela terra, E tantas marchas que baixou, Sua coragem e o medo, De cruzar as ruas, E contou vantagens, vitórias, E não foram suas, Suas, Suas. Mas que velho esse, que ditados trouxe, Que mentira é essa, que verdade doce, Mas que velho esse, que ditados trouxe, Que mentira é essa, que verdade doce, Mas que velho esse, que ditados trouxe, Que mentira é essa, que verdade doce, Mas que velho esse, Que mentira é essa, que mentira é essa, quefrei Bottom went, E aqui a relação com ele, Que mentira é essa, que verdade doce, Que mentira é essa, que bondira que Rivera, Que mentira e governoracem a querer? E aí, Que mentira é essa, que verdade doceza,